Para você ligado no Giro Mata Norte, na cidade de Carpina está acontecendo vacinação antirrábica. Para saber detalhes sobre essa vacinação, eu vim aqui no Centro de Vigilância em Saúde, na cidade de Carpina, conversar com o Rúdio Macarlos, ele que é da Vigilância. Como é que está se dando essa vacinação aqui na cidade? Bom dia. Bom dia a todos. A gente deu o início, dia 14, na parte da zona rural. E depois vai se estender para todas as localidades dentro do município. Agora, nós temos diariamente, aqui no Centro de Vigilância em Saúde, vacinação de 8 até meio-dia. E dia 9 de novembro vai ocorrer o dia D, que vai se iniciar às 8 horas até às 17 horas. Como é que as pessoas fazem para poder trazer o seu animal aqui no local para vacinação? O que é que precisa trazer? A pessoa, qualquer pessoa pode trazer, menos criança, animais acima de 3 meses e também que não estejam, como é que se diz, prenhas. São gatos e cachorros. E trazendo aqui, a gente vacina. E se não tiver o cartão de vacina, a gente dispõe na hora, com a data de vacinação. Existem aqueles donos de pets que não sabem se o cachorro já foi vacinado, o gato também. Há algum problema em trazer novamente para dar um reforço, pelo menos? Sempre que chega um animal aqui, a gente consulta. Se tiver o cartão, a gente olha a última data que ele foi vacinado. Porque essa vacina antirrápica é anual. Caso não tenha sido vacinado, a gente vacina. E se tiver, a gente orienta para ele vir na data que é para ser vacinado. O senhor falou que são quase 30 locais que estão disponíveis para essa vacinação. São 29 localidades na cidade, mais o Centro de Vigilância em Saúde. O dia D, como é que vai funcionar o local também que vai ser feita essa vacinação e os horários? O dia D vai ser feito aqui no Centro de Vigilância em Saúde, das 8h às 17h. E aí fica livre para todo o público trazer os seus animais. E para a gente encerrar, qual também a importância de trazer os animais para serem vacinados? A gente sabe que o seu pet é o melhor amigo que você tem. Então, é melhor prevenir do que você ver seu animal adoecer. Então, a prevenção está acima de tudo. Então, traga seus animais, porque aqui a gente vacina.